Eita, porra! É, bateu ali, amassou um pouquinho. Fala rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal, lembrando que tem vídeo todo dia. A gente tá aqui no Racha Interlagos gravando um vídeo, mano, um vídeozinho top pra vocês. E a gente separou os carros pra não misturar tanto. Nesse vídeo vai sair mais carros alemães, vai ter Audi DTRS, vai ter BMW X5, vai ter Audi A3, Audi A3 das Nova, vai ter Fusca TSI, vai ter Golf GTI, vai ter muito carro legal. Então, deixa aquele likezinho, assiste o vídeo até o final, porque vai ter muito carro acelerando. Tamo junto e bora pro acelero, mete marcha, parceiro! E aí, chefe, beleza? Beleza! Com o seu carro? É um Golf GTI. Legal, preparação assim, resumida. Estágio 3, beirando os 400 cavalos. Valeu, mano, obrigado, era só isso. Forte abraço, irmão, tamo junto. 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 E fomos surpreendidos novamente, velho. O Raiz estava andando bem, os dois estavam lado a lado, só que aí no final ele tirou o pé, não sei se quebrou alguma coisa, só porque eu falei que ia apostar o Raiz contra o meu próprio time, isso é uma vergonha para o YouTube, acho que eu vou cancelar o canal, chega. Isso é vergonha para o aficion. E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que bom, velho. Qual o seu carro? Baixo de 5. Legal. Quanto tem de preparação? Não tem nada, só tem um escape aí. Legal. Quantos cavalos mais ou menos? 550 a roda. Valeu, mano. Obrigado. Boa sorte. Falou, valeu. Que bom. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Mano A Paraty levou A Paraty levou Mas mano É porque o cara da Da BM Demorou pra largar Véi Porque se ele tivesse Mais um raiz Agora é Nutella contra Nutella Eu já comento De boa? De boa, beleza Qual o seu carro? A 3 Legal, preparação O que ela tem? Stage 3 Tá com uma IS38 Legal E quantos cavalos mais ou menos? 330 na roda Valeu irmão Obrigado e boa sorte Valeu 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 Eu acertei que ia ganhar Ganhou o Audi A3 Parabéns Pô, avisa pro cívico que ele tava no lugar errado Era pra ele tá aqui, não era? O cívico lá Era pra ele tá aqui Aqui onde? A fase aí Quem pegou a referência Aqui? Carada Valeu Vão 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 E aí E aí E aí E aí E aí Qual 就是 a neposição Essa é bonita, a frente. Olha lá, olha lá, olha lá. E aí, irmão, beleza? Beleza. Qual é o seu carro? TTRS. Legal. O que tem de preparação, assim, resumido? Estágio 2, cara. Legal. Quantos cavalos, mais ou menos? Uns 500. 500 cavalos? De roda. Valeu, boa sorte. Sem chance, velho. Nem se o Golf GTI fosse absurdamente forte e rápido, ia ganhar de um 4x4, velho. Olha lá, o motor de ponto de jet, subado. Chega, mussul. Gooooooo. Ah, recuerdo as coisas do carro da Copa. Doenidade no carro do carro da Copa, ele tá no carro da Copa. Certo, doenidade. Boa. Tento, né? Vou sair do carro com esse carro. Boa. Boa. E aí, tudo bem? Tudo bem. Vamos lá, qual é o seu carro? É uma Audi A3 turbo, forjada, 2.0. Preparação? Isso, tudo forjado. Só forjado? Forjado e injeção da Ingetro. Legal. Quantos cavalos mais ou menos? Acho que eu tenho uns 280 mais ou menos. Tá ok, bom. Obrigado, é só isso. Tá bom? Boa sorte. Obrigada. Chama, filho. Que a mina ganhou, caralho. Os caras que é otário, ficam falando que a mina pilota mal. Isso aí, ó. A mina deu bem. A mina tá representando pra caralho aqui na arrancada. Nossa. Bateu um carro aqui agora, ó. Fumaça. Deixa eu gravar. Deixa eu ver. É, bateu ali, amassou um pouquinho. Bandeira amarela. Irmão, as é acessório. Tá vendo a reação por quase um segundo? Tá na 10? Oi, chefe. De boa? Fila. Irmão, qual é o seu carro? O Fusca. Fusca. Beleza. Preparação, o que ele tem? Tá com estágio 2, tá com quase 300 cavalos. Quase 300 cavalos, né? É, na Gol. Bom, valeu, mano. Boa sorte, hein? Deixou, valeu. Deixou, valeu. Vamos lá, qual é o seu nome? Vitor. Vitor, o que ele tem de preparado aqui? Motor forjado, câmbio forjado. Cabeçote feito na Samacar. Legal. Quantos cavalos, mais ou menos? 348 na última oferição. Legal. Isso aqui é uma versão rara, né? Por quê? Sei lá, né? Bota você pra mim. O que ele tem de especial? Não tem muita coisa especial, não. Qual é a sua expectativa hoje? Tem bastante quebra. Isso não é especial. E aí? Qual é a sua expectativa pra pessoa? Esperava fazer 9,5. Aí já consegui fazer 9,2. Agora eu tenho que tentar acertar o 9,5. Legal. Bom, obrigado, irmão. Boa sorte, hein? Valeu. Boa sorte, hein? 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 é só porque eu falei o Nutella não é Nutella né ele é meio a meio ali mas deu benga largou melhor e o gol não conseguiu buscar é mais pra calar minha boca acho que é a função vou te falar rapaziada eu já tô gravando a arrancada há uns 4, 5 anos e eu nunca vi um dia com tão de igual pra igual os carros Nutella com os carros raiz mano os caras tão melhorando muito os carros Nutella os carros raiz mano é carro raiz né sempre vai andar bem tá ficando da hora ver a disputa velho que louco que louco e qual time você é? eu já falei isso no início mas qual time você é? Nutella ou raiz? dois Nutella dois Nutella né é ué não é ué que é super raiz pô ropa não é não é eu já italiano ропurado que fortuna Waters espera ti ром Obrigado.